A partir de hoje, quando me perguntarem quem é essa mulher linda ao meu lado, quem é essa mulher companheira, quem é essa mulher feliz, eu vou dizer, essa é Luana, minha esposa. Eu te amo. Quero construir uma família ao seu lado. Quero partilhar das alegrias, apoiar, aprender, ensinar, cair, levantar, te amparar e caminhar de mãos dadas com você, guiados pelo infinito amor de Deus por todo o sempre. A partir de hoje, quando me perguntarem quem é essa mulher, a partir de hoje. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.